no presidente Jair Bolsonaro foi assessorado por vários pastores evangélicos. Vamos voltar a Brasília, José Maria Trindade conta um pouco pra gente desses bastidores. Pois é, olha, não é segredo que essas eleições tiveram um forte componente de debate religioso, inclusive na família do presidente Jair Bolsonaro. Só que depois do processo eleitoral, houve ali um momento em que o presidente ficou muito abatido e dividido. De um lado, ministros querendo que o presidente leisse imediatamente uma nota assumindo a derrota, inclusive assumindo o funcionamento das urnas e abrindo mão de qualquer desconfiança do processo eleitoral. Outro grupo do governo disse não, presidente. O senhor não pode assumir a possibilidade de erros ou irregularidades na eleição. E esse grupo acabou vencendo. O texto que foi programado para o presidente ler assumindo a derrota imediatamente foi descartado. E por isso mesmo houve aquela demora entre a chegada dos repórteres, dos jornalistas e a fala efetiva do presidente que leu um texto não assumindo exatamente a derrota, mas logo depois o ministro Ciro Nogueira que defendia a assumir a derrota sem saber bem o que estava acontecendo, dizendo que estava iniciado o processo de transição. Pastores me disseram que encontraram o presidente Jair Bolsonaro muito abalado e desconfiaram. Chamaram o presidente e disseram, presidente, o senhor tem que assumir neste momento a condição de líder. Um pastor falou, Jesus não escolheu São João se não fosse para entregar a cabeça ou José para cair no buraco, ou seja, o destino está traçado e o senhor tem que assumir a altivez de um líder mesmo na adversidade. Pois bem, os pastores decidiram então fazer uma varredura na casa e no gabinete presidencial. E lá no gabinete presidencial encontraram nove exus, segundo me informaram, pastores. Perguntaram ao presidente quem colocou e ninguém sabia exatamente. A primeira intenção foi pegar todos e colocar fogo, tirar dali, em nome de Jesus, quebrar tudo, disseram os pastores. Mas aí alguém lembrou, pode ser que umas imagens tenham tombamento, ou seja, seja um patrimônio público e seria crime destruir. Descobriram que apenas uma imagem tinha tombamento e ninguém sabe quem colocou as outras oito imagens de exus no gabinete do presidente da república. São imagens de São Jorge, que pela nomenclatura é o GUM, e de Nossa Senhora, a Virgem Maria, que para o candomblé é em Anson. Esse processo no gabinete do presidente Jair Bolsonaro levou pastores a um trabalho. Segundo eles, a eleição atingiu e dividiu o campo espiritual. Daí, esse trabalho no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, José Maria Trindade.